Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de BroxFoot, galera, esse vídeo aqui tá muito insano, porque nesse vídeo aqui eu vou fazer um sorteio de 12 horas de XP Boost, e além disso a gente vai tá utilizando todos os códigos de XP Boost, de XP não galera, eu já errei aqui né, todos os códigos de resetar status, isso mesmo, e também aí um novo código que sai aqui, aqui no jogo tá, e se liga só galera ó, eu acabei de entrar aqui no servidor, e esse maninho aqui acabou de entrar junto comigo, e esse cara aqui galera, ele é um dos players mais sortudos aqui do BroxFoot, adivinha por quê? Porque esse Miguel aqui, ele acabou de ganhar uma fruta do Leopard no sorteio galera, imagina só você ganhar uma fruta dessa Leopard no sorteio, é muita sorte, e também galera ó, num vídeo de amanhã, eu vou tá fazendo o sorteio dessa fruta Venom né, num caso aí, num vídeo que eu eu já postei ele, eu falei que ia fazer o sorteio, e se você quiser participar do sorteio dessa fruta, dá veneno aqui né, dá veneno, é, vai nesse, nesse vídeo aqui ó, eu vou colocar um cardzinho aqui, pra você ir nesse vídeo e participar do sorteio dessa fruta insana tá, e galera vai ter fábrica aqui ó, não sei se eu vou lá cara, se eu for eu acho que eu vou equipar a Buda tá, mas beleza galera ó, primeiramente a gente tem que entregar a fruta dele aí né, então vou falar aqui ó, calma, já entrego né, antes da gente tá entregando a fruta da Leopard pra esse maninha aqui, e antes da gente tá utilizando esses códigos, vamos pegar e vamos tá indo aqui fazer essa radis, nossa senhora, tem muita gente aqui galera, que isso? Nossa, o servidor em peso tá aqui galera, mas vou fazer o seguinte ó, vou vir aqui, nossa já abriu cara, e ó, eu ia equipar a Buda galera ó, meus amigos do céu, mas vamos equipar ela aqui porque vai ser bem melhor né, se bem que não vai dar nem tempo, porque é muito, muito rápido, mas beleza ó, já vou me transformar aqui, já vou ativar o estilo de luta, e bora aqui, bora aqui pra cima aqui fazendo essa radizinha pirata galera, radizinha pirata, meu Deus, fábrica né, olha pra isso galera, é muita gente atacando aqui cara, é muita gente atacando ao mesmo tempo, então vai ser muito rápido acabar aqui, e já acabou galera ó, não ganhei nada, não foi eu que ganhei a fruta, não sei também quem foi que ganhou né, mas vamos que vamos, vamos correr aqui agora, porque aqui agora vai ser PVP né, toda vez que acaba ali a, no caso ali a, a fábrica né, os players começam a lutar ali no PVP né, você começa a ser atacado do nada, mas beleza né, eu tentei pegar a fruta ali, não consegui, e ok, agora vamos tá entregando aqui galera ó, a fruta do leopardo pra esse maninho cara, imagina, nossa que sorte cara, mas beleza, vamos sentar aqui, aí beleza, ele já vai sentar aqui, agora eu vou vir aqui, já vou colocar a leopardo galera aqui ó, cadê, 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 aqui ó, como ela é a fruta mais cara do jogo, ela vai tá aqui embaixo ó, 5 milhões, meu Deus do céu, agora vamos ver aqui o que é que ele coloca né, pra gente já tá passando aí essa fruta pra ele, e galera, desliga só, o maninho ali ó, eu ia trocar a trade mais ele, mas é, todas as frutas que ele já tem, eu já tenho no meu inventário né, então ele pediu pra mim tá tirando ali, a fruta aqui, da spider né, eu já tô com ela aqui na mão, e agora eu vou vir aqui, vou resetar né, pra perder aqui essa fruta, beleza, também vou tá tirando aqui a fruta do terremoto né, que é a quake, pra ele tá mandando aí também, porque pra fazer essa trade dessa leopardo aí, tem que ter muita fruta boa, já que ela é muito, muito cara né, tem que ter fruta na verdade cara, não boa né, mas beleza, agora eu acredito, acredito eu, que já dá aqui, pra fazer essa trade, cadê, cadê ele, cadê, ué, ah tá aqui galera, vamos lá, vamos sentar aqui, e agora vamos fazer essa trade né, vem, vem Walter, galera, esse cara é muito sortudo, meu Deus do céu, uma leopardo, que isso ó, beleza, já colocamos ela aqui, agora ele já colocou a spider, vai colocar também a, ó, colocou a love galera, dei sorte, e a quake né, agora a gente só vai aqui, aceitar essa tradezona, galera, uma leopardo, meu Deus cara, essa fruta aqui, é a fruta mais difícil de você pegar aqui no box fruit, é a fruta mais difícil, e também a fruta mais cara, no caso difícil, que eu falo em raridade tá, pra você roletar ela aqui no giro, é muito, muito, muito difícil né, aqui ó, o maninho aqui, vou falar aqui um valeu né, boa, e agora vamos continuar aqui, o vídeo, beleza, então vamos lá galera, antes de tudo galera, olha só, ah galera, eu já ia me esquecendo cara, isso aqui é muito insano cara, isso aqui é muito insano, se liga só, se você vir aqui na loja, se você vir aqui na lojinha aqui cara, ó, se você vir aqui na lojinha, essa loja, vem aqui, se liga só nisso galera, ó, não, mentira velho, mentira, a loja acabou de iniciar aqui, e olha só pra isso cara, a burda tá em estoque, e além da burda tem mais fruta boa tá, relaxa aí, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima, não tem, mas você descendo aqui pra baixo, se liga, a fênix galera, a fênix não é uma fruta tão boa né, mas é uma fruta aí, é, lendária, e ela é muito, muito braba, despertada né, já que tem uma transformação irada né, eu não sei se ela normal também tem a transformação, eu nunca, tipo, eu não culpei ela né, mas eu sei que ela tem um despertar, mas beleza, vamos ver aqui, beleza, não tem nada aqui, ok, mas tem duas frutas brabas ali na loja, que é a fênix e a burda, beleza, e agora vamos aproveitar também, vamos dar um girozinho aqui, bora aqui, bora galera, vamos girar aqui, vamos ver se a gente tá com sorte hoje, vamos lá, vamos ver o que a gente pega, e veio, aí galera, uma fruta da ice galera, a fruta da ice aí ó, é, é uma das frutas muito baratas aqui no jogo, e ela é muito boa, porque ela é boa pra pvp, boa pra farm, boa pra tudo aqui no jogo, qualquer coisa que você quiser fazer, você pode tá utilizando a ice, mas eu não posso armazenar essa fruta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar pra Walter aqui ó, cadê o Walter? Ah, o Walter saiu cara? Ah, mentira, é assim galera, o Walter saiu do servidor e eu dar essa fruta pra ele, eu vou soltar aqui no chão galera ó, vou soltar ele aqui no chão ó, vamos ver, quem pegar primeiro ganha hein, vou soltar aqui, soltei o maninho ali vai pegar, porque ele já tá ligado, o outro ali já tá conversando né, então eles nem viram, mas ok, vamos lá, continuando galera, a gente vai tá fazendo também, além disso tudo, a gente vai tá fazendo agora, um sorteio de um boost aí, de 12 horas de XP, só que antes da gente fazer esse boost, eu vou tá mostrando pra vocês, o sorteio que vai ter nesse vídeo aqui tá, é, nesse vídeo aqui eu vou fazer o sorteio de uma fruta do relâmpago tá, uma fruta do relâmpago, se você quiser participar desse sorteio, dessa fruta do relâmpago, é muito simples, vai aí no canal, se inscreva se não for inscrito tá, se inscreva aí, aperta no botãozinho aí de se inscrever, se não for inscrito, também vai aí aproveita, deixa o likezão no vídeo e também comenta o seu nick do Roblox aí nos comentários, pra você participar desse sorteio, dessa fruta insana, que é a rumble né, que é a fruta do relâmpago, que ela é muito braba, beleza? Então bora, vamos fazer esse sorteio aqui rapidão, e aí a gente já volta, já utiliza todos esses códigos que temos aqui no jogo. Bom galera, então vamos nessa cara, já deixei aberta aqui a página, essa daqui, beleza? Já vamos entrar aqui, e se liga só galera ó, eu pedi pra vocês comentarem lá no vídeo, a palavra doble, beleza? Então vamos pegar, vamos filtrar, eu pedi pra vocês comentarem doble 12, então vamos colocar assim ó, doble 12, que aí é no caso, porque é 12 horas né, e vamos lá, vamos sortear aqui, um ganhador aleatório aqui, desse sorteio, beleza? Vamos lá, quem ganhou aqui foi o Mandrake Gamer galera, olha só que sorte cara, doble 12, underline, Hipdrak 2023, esse aqui é o nick dele ó, Hipdrak 2023, e esse maninho aqui teve a incrível sorte de ganhar um boost de 12 horas de XP, isso é muito insano galera, muito, muito brabo mesmo, mas beleza, agora vamos voltar aqui pro jogo, pra gente tá utilizando todos esses códigos aí, de resetar status, beleza? Bom galera, antes da gente utilizar esses códigos de resetar status, já utiliza esse código aqui ó, se você, caso você ainda não utilizou, esse código aqui ó, Staff Battle, tá? Esse código Staff Battle, ele é um código aí recente, foi o último código que saiu aqui no BloxFoot, tá? Belezinha? Também já utiliza aí, esse código aqui ó, que é o Chandler, tá? Utiliza esse código, escrevi até errado, mas aqui ó, Chandler, tá? Esse código Chandler, ele é um código de dinheiro, já vai aparecer o nome já resgatado, porque eu já utilizei ele, e ele é um código aí, de dinheiro, beleza? E agora galera, vamos tá utilizando, alguns códigos aí, de resetar status, né? O último código que saiu, e também alguns códigos antigos, aqui do jogo, tá? Então vamos lá, já vamos tá utilizando aqui, o primeiro código, já vou pegar ele, beleza? Já peguei ele aqui, já vou utilizar ele, que é esse aqui galera ó, Sub2, Uncler, Kizaru, tá? Já utiliza esse código aqui, pra você tá ganhando um reembolso de estatísticas, e também aqui, utiliza esse outro código aqui ó, Sub2, Gamma, Robô de Underline, Reset 1, pra você também tá ganhando um reembolso de estatísticas, e utiliza também galera aí ó, o último código que saiu aqui no jogo, de reembolso de status, né? E aí ó, que é esse daqui galera ó, aqui, já pega ele aqui, aqui ó, Julio, Update, Underline, Reset, tá? Já utiliza aí também. E esses são todos os códigos aí, que temos aqui, no Bloxfut, de resetar status, beleza? Temos três códigos de resetar status, e temos alguns códigos de dinheiro, e a maioria dos códigos são de XP Boost, tá? Mas é nóis, se inscreva aí, se não for inscrito, deixa o like, ativa o sininho, é nóis, valeu, fui! Tchau!